A Mauri Júnior opera no baileiro Olá Brasil, essa música de minha autoria Quero oferecer pra todos os apaixonados Alô meu amigo Erli Braz, Baianópolis, Bahia Hoje amanheci chorando, pensando em você Hoje eu daria tudo em minha vida, pra te ver Quando eu falo que te esqueci, tudo mentira Quando alguém fala o seu nome em minha frente Eu vou correndo pra rua, feito um cão sem dom Choro, 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 choro Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo Telefone toca, toca, você não atende Choro, 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 choro Chamo, 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 chamo Grito seu nome na rua, você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, 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 você não me atende O telefone toca, toca, você não atende O telefone toca, toca, você não me atende Hoje amanheci chorando, pensando em você Hoje eu daria tudo em minha vida, pra te ver Quando eu falo que te esqueci, tudo mentira Quando alguém fala o seu nome em minha frente Eu vou correndo pra rua, feito um cão sem dom Choro, 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 choro Choro, choro, choro Chamo, 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 chamo Grito seu nome na rua, você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, 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 você não me atende Choro, 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 choro O telefone toca, toca, você não me atende O telefone toca, toca, você não atende O telefone toca, toca, você não me atende Ai, a Mauri Júnior, ao vivo pra vocês Alegria, Brasil É em Deus Simo! A Mauri Júnior, o fera do bailão Ei, seu cabelo tá cumprido demais Você tá, aveluda demais Dança, dança, pode balançar Faz muito tempo que eu não via você Tá mais doidinho pra te ver Faz muito tempo que eu não via você Tá mais doidinho pra te ver Quando eu te vi, você estava de cabelo curto Agora você tá cabeluda demais Você tá cabeluda demais Você tem que pegar e se cuidar mais Você tem que pegar e se cuidar mais Você tem que pegar e se cuidar mais Você tá cabeluda demais Ai, tem que cortar o cabelo Fazer o bigode Fazer a barba Tem que pegar e se cuidar mais Faz muito tempo que eu não via você Tá mais doidinho pra te ver Tá mais doidinho pra te ver Faz muito tempo que eu não via você Tá mais doidinho pra te ver Quando eu te ver Quando eu te vi, você estava de cabelo curto Agora você tá cabeluda demais Agora você tá cabeluda demais Você tá cabeluda demais Você tá cabeluda demais Pode balançar Olha Olha A Mauri Júnior Ofera do Bailão Onde andará essa mulher Que eu mais amo na vida Foi embora e deixou no meu peito Uma grande ferida Endereço ela não me deixou Nem motivo porque me abandonou Diz pra mim onde foi que eu errei Se eu te deixei faltar amor Tenho medo que arrumou outra pessoa E até já te conquistou Me manda uma mensagem por Deus por favor Diz pra mim que ainda é meu O seu amor Vê se me liga Não se esqueça de mim Tô doente sem o seu amor Vou chegar no fim Vê se me liga Ao menos um sinal Tô carente Sem o seu amor Eu tô muito mal Onde andará essa mulher Que eu mais amo na vida Foi embora e deixou no meu peito Uma grande ferida Endereço ela não me deixou Nem motivo porque me abandonou Diz pra mim onde foi que eu errei Se eu te deixei faltar amor Tem um medo que arrumou Tem um medo que arrumou outra pessoa E até já te conquistou Me manda uma mensagem por Deus por favor Diz pra mim que ainda é meu O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor Vê se me liga Não se esqueça de mim Tô doente Tô doente sem o seu amor Vou chegar no fim Tô doente sem o seu amor Vou chegar no fim Eu tô muito mal Tô doente sem o seu amor Tô doente sem o seu amor A Mauri Júnior O pé do bairro Ai! A Mauri Júnior Mandei um zap pra ela Mas ela não me respondeu Eu sei que vou ficar louco Se ela não voltar pros braços meus Entreguei minha vida pra ela Mas ela não correspondeu Vai destruir meus sonhos Se ela não voltar pros braços meus Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus tenha dó Que esse amor Vai acabar me matando Essa saudade que eu sinto É tão grande Meu Deus tenha dó Que esse amor Vai acabar me matando Ai! Oh! Olha o chate aí! A Mauri Júnior O vivo! Mandei um zap pra ela Mas ela não me respondeu Eu sei que vou ficar louco Se ela não voltar pros braços meus Entreguei minha vida pra ela Mas ela não correspondeu Vai destruir meus sonhos Se ela não voltar pros braços meus Essa saudade que eu sinto Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus tenha dó Que esse amor Vai acabar me matando Essa saudade que eu sinto É tão grande Meu Deus tenha dó Meu Deus tenha dó Que esse amor Vai acabar me matando Ai! Olha o chate aí! A Mauri Júnior A Mauri Júnior É pra dançar, dançar, dançar Vai! Quando eu toco o meu forró No estilo caipira A mulherada apira A mulherada apira Quando eu toco o meu forró No estilo caipira A mulherada apira A mulherada apira Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o couro vai comer Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o couro vai comer O couro vai comer, o couro vai comer O couro vai comer até o dia amanhecer O couro vai comer, o couro vai comer O couro vai comer até o dia amanhecer Ai, a Mauri Júlio é o vivo É pra dançar Quando eu toco meu forró, no estilo caipira A mulherada pira, a mulherada pira Quando eu toco meu forró, no estilo caipira A mulherada pira, a mulherada pira Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o couro vai comer Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o couro vai comer O couro vai comer, o couro vai comer O couro vai comer até o dia amanhecer O couro vai comer, o couro vai comer, o couro vai comer até o dia amanhecer A Mauri Júnior, o pé do baileiro A Mauri Júnior é o rival, alegria Brasil Eu tô bebendo pra esquecer quem me esqueceu Ninguém no mundo sofre que nem eu Eu tô bebendo pra esquecer quem me esqueceu Ninguém no mundo sofre como eu A minha vida está de ponta cabeça Eu já vi de tudo, mas não te esqueça A minha vida está virada uma novela Tudo que eu faço é só pensando nela Eu tô bebendo pra esquecer quem me esqueceu Ninguém no mundo sofre que nem eu Eu tô bebendo pra esquecer quem me esqueceu Ninguém no mundo sofre que nem eu A minha vida está de ponta cabeça Eu já vi de tudo, mas não te esqueça A minha vida está de ponta cabeça A minha vida está virada uma novela Tudo que eu faço é só pensando nela A minha vida está de ponta cabeça A minha vida está de ponta cabeça A minha vida está de ponta cabeça Alegria Brasil, nem tudo está perdido Alegria Brasil, a Maurício não vivo Alegria Brasil, vem Deus Alegria Brasil, vem Deus A Maurício Júnior, ao vivo Alô meu amigo, Adriano Cristópolis Bahia Hoje me vem na lembrança, uma saudade de você Saudade que me queima por dentro, que eu jamais irei esquecer Momentos que passamos juntos, que só o tempo pode apagar Mas enquanto eu lembrar o seu nome, por você eu irei procurar Só ela, só ela me faz feliz Só ela é a mulher que eu sempre quis Oh meu Brasil apaixonado Ai Cança Brasil Só ela, só ela me faz feliz Só ela é a mulher que eu sempre quis Só ela, só ela me faz feliz Só ela é a mulher que eu sempre quis Ai A Maurício Júnior ao vivo Alegria Brasil A Maurício Júnior ao vivo A Maurício Júnior ao vivo Júnior ao vivo A Maurício Júnior ao vivo Por você eu já sofri Senti tanta dor Por você eu já chorei Sem o seu amor Sem você na minha vida Tudo é solidão Sem você Sou passarinho, sem terninho pra pousar Sou feito rio, procurando pelo mar Foi você que Deus me deu, pra sempre vou te amar Sem você, sou feito fogo, sem ter lenha pra queimar Sou feito céu, sem estrelas pra brilhar Foi você que Deus me deu, pra sempre vou te amar Sem você, sou passarinho, sem terninho pra pousar Sou feito rio, procurando pelo mar Foi você que Deus me deu, pra sempre vou te amar Sem você, sou feito fogo, sem ter lenha pra queimar Sou feito céu, sem estrelas pra brilhar Foi você que Deus me deu, pra sempre vou te amar Ai! A Mauri Júnior riu! Alô! Bahia! A Mauri Júnior riu! Alô Brasil! bota pra morrer, bota pra morrer Olha eu aqui, outra vez, feliz da vida cantando pro nosso povo A Mauri Júnior é o irmão, vai, vai, dança moça Bota pra moer, bota pra moer, a festa tá começando especialmente pra você Vem dançar porró, vem dançar porró com nós, porró da Mauri Júnior é bom demais Vem dançar porró, vem dançar porró com nós, porró da Mauri Júnior é bom demais Olha eu aqui, outra vez, feliz da vida cantando pro nosso povo Olha eu aqui, outra vez, feliz da vida cantando pro nosso povo Olha eu aqui, de novo, feliz da vida cantando pro nosso povo Ai! Uuuu! A Mauri Júnior é o pé do baile Essa música eu quero oferecer a todos os caminhoneiros e motoristas do nosso país Vai com Deus, irmãos! Deus, olha a minha vida e clareia meu caminho Sempre viajo pelo mundo tão sozinho Só o Senhor que pode nos ajudar Meu Deus, meu Deus, viajo muito pelo estradão Esse meu caminhão, acompanhado pela solidão Meu Deus, meu Deus, tem dó Pois quem devia nos proteger está fazendo do seu povo, Senhor O eterno escravidão Meu Deus, meu Deus, tem dó Pois quem devia nos proteger está fazendo do seu povo, Senhor O eterno escravidão Meu Deus, olha a minha vida e clareia meu caminho Sempre viajo pelo mundo tão sozinho Só o Senhor que pode nos ajudar Meu Deus, viajo muito pelo estradão Esse meu caminhão, acompanhado pela solidão Meu Deus, meu Deus, viajo muito pelo estradão Meu Deus, tem dó Pois quem devia nos proteger está fazendo do seu povo, Senhor O eterno escravidão O eterno escravidão O eterno escravidão A Maurício Júnior O eterno escravidão O eterno escravidão Simbora Demorou O eterno escravidão 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 Vamos dançar, vamos curtir, é pra valer É só forró até o dia amanhecer Vamos dançar, vamos curtir, é pra valer É só forró até o dia amanhecer Oi, bate o pé, bate o pé e bate a mão Só alegria aqui neste porrozão Oi, bate o pé, bate o pé e bate a mão Só alegria aqui neste porrozão Balança, Brasil Simba, simba A Mauri Júnior, opera, toma e lente Alô, piui, marguê A Mauri Júnior, bora macho velho Chega pra cá, garoto Ó nós aqui, hein Chama na bota que eu te espero, papai Aumenta esse som, DJ Aumenta que eu acho bom Deixa o som estremecer, deixa o garvão bater Deixa levantar o poeirão Aumenta esse som, DJ Aumenta que eu acho bom Deixa o som estremecer, deixa o garvão bater Deixa levantar o poeirão Vai, Mauri! Todo mundo tá dançando Bate o pé e bate a mão A Mauri Júnior tá tocando Animando esse povão Ai, todo mundo tá dançando E bate o pé e bate a mão E o Marcos tá cantando E o Marcos tá cantando Animando esse povão Eita! Que é xoxote pesado Eita! Que é xoxote do bom Esse cantor Onde toca é bom demais A Mauri Júnior quando canta O povo perde mais Eita! É xoxote do bom Eita! É xoxote pesado Esse cantor Quando canta é bom demais Animando xoxatona E eu só quero é do mais Eita! Que é xoxote pesado Eita! Que é xoxote do bom Esse cantor Onde toca é bom demais A Mauri Júnior quando canta O povo perde mais Eita! É xoxote do bom Eita! É xoxote pesado Esse cantor Quando canta é bom demais Animando xoxatona E eu só quero é do mais Aumenta esse som DJ Aumenta que eu acho vão Deixa o som estremecer Deixa o gravão bater Deixa levantar o poeirão Aumenta esse som DJ Aumenta que eu acho bom Deixa o estremecer Deixa o gravão bater Deixa levantar o poeirão Vai Mauri! Todo mundo tá dançando Bate o pé e bate a mão A Mauri Júnior tá tocando Animando esse povão Ai! Todo mundo tá dançando E bate o pé e bate a mão A Mauri Júnior tá cantando Animando esse povão Eita! Que é xoxote pesado Eita! Que é xoxote do bom Esse cantor Onde toca é bom demais A Mauri Júnior quando canta O povo perde mais Eita! É xoxote do bom Eita! É xoxote pesado Esse cantor Quando canta é bom demais Animando xoxatona E eu só querendo mais Eita! Que é xoxote pesado Eita! Que é xoxote do bom Esse cantor Onde toca é bom demais A Mauri Júnior quando canta O povo perde mais Eita! É xoxote do bom Eita! É xoxote pesado Esse cantor Quando canta é bom demais Animando xoxatona E eu só querendo mais Bora Mauri Júnior Fera do bailão Trem aqui tá bom demais Bora macho velho Alô piu e marquês Uh! 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 Uh!